Portal Piloto Comercial. O seu futuro na aviação começa aqui. Olá pra você que está ligado no Aeronews e no Portal Piloto Comercial. Alguns de vocês podem já me conhecer de outros vídeos que gravei, mas pra quem ainda não me conhece, muito prazer. Sou Vinícius Aires, jornalista e instrutor de voo de aviões. Aqui no Aeronews, estarei trazendo pra vocês um pouco da experiência de estudar aviação nos Estados Unidos. Minha formação toda, do zero até o comercial, foi realizada na terra do Tio Sam. Lá eu fiz o piloto privado, instrumento e o comercial multimotor. Aliás, esta é uma importante diferença na formação norte-americana. Existe a carteira de piloto comercial monomotor e a de piloto comercial multimotor. Ou seja, se você tem a carteira de PC multi, não pode trabalhar voando em aeronaves monomotor. Assim como o PC mono, não pode trabalhar em aeronaves multimotores. Neste caso, tem que fazer uma segunda habilitação de piloto comercial. Eu estou embarcando em breve para a Flórida, onde vou cursar um dos três cursos de instrutor de voo da FAA. Aliás, esta é outra diferença que existe nos Estados Unidos. No Brasil, a formação de instrutor é composta por uma parte teórica e outra prática. Nos Estados Unidos, são três partes teóricas e três partes práticas. Mas isso explicarei melhor em outro vídeo. No meu caso, vou fazer a habilitação de CFII, ou double-eye, que é um instrutor de voo de instrumentos. Só que, como acabei de dizer, para ser um double-eye, é preciso ter a carteira de piloto comercial monomotor, que ainda não tenho. Então, antes de fazer o curso de instrutor, vou ter que tirar a carteira de PC mono. E é justamente isso que vamos mostrar em nossos vídeos. Mas não só isso. Vamos mostrar também um pouco do que acontece fora da escola, como é a vida de estudante de aviação nos Estados Unidos, detalhes legais importantes que precisamos estar atentos e muito mais. Mas eu não vou fazer tudo sozinho. Você precisará participar diretamente deste projeto, enviando as suas dúvidas sobre a formação de piloto FAA. Para isso, você pode deixar sua pergunta nos comentários dos vídeos, pode acessar o site pilotocomercial.com.br e na aba Contato, preencher os dados do formulário para enviar sua mensagem, ou ainda, pode mandar seus comentários através da página no Facebook. Os endereços estão aqui embaixo no seu vídeo. Estou contando com a sua participação, ok? Então está combinado. Logo estaremos nos encontrando de novo e trarei para vocês informações sobre a formação técnica de aviação nos Estados Unidos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Portal Piloto Comercial. O seu futuro na aviação começa aqui.